O Palácio Tiradentes foi palco da quarta reunião da Diretoria Executiva da União Nacional de Legisladores e Legislativos. A Unali possui ao todo 742 filiados e desses, 27 deputados e um secretário são do Estado do Rio de Janeiro. Na antiga sede do Parlamento Fluminense, a comitiva de 15 deputados de 12 estados do Brasil debateram sobre as pautas da próxima conferência da entidade e o local em que será realizada. Atualmente, a Unali é a única entidade de representação dos deputados estaduais e das 27 casas legislativas do Brasil com reconhecimento legítimo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A deputada Célia Jordão é também secretária da Unali. Ela destacou a necessidade de fortalecer as assembleias legislativas através da integração e do debate que seja de interesse de todos os estados. Muito importante para debates que são de interesse de todos os estados, principalmente nesse momento que a gente passa por reforma tributária, dentre outros debates e cada deputado e deputada traz também temas importantes para que nós possamos aproveitar o momento da 26ª conferência e estarmos todos tratando. Então, esse fortalecimento das assembleias legislativas através da integração, você é uma troca de experiência, são trocas de vivências e também de trabalhos que cada estado vem desenvolvendo dentro das suas características próprias. Parlamentar mais antigo da entidade, o deputado Luiz Paulo falou sobre a importância da Unali e sugeriu a discussão sobre o regime de recuperação fiscal na próxima reunião. Eu me afiliei à Unali em fevereiro de 2003, quando fui eleito pela primeira vez e tomei posse. O que eu entendo é que o Brasil é uma federação e os estados têm realidades muito, muito distintas. A gente acabou de ver como é diferente a realidade do sul-sudeste para o norte brasileiro. E a Unali é um ponto de discutir essas temáticas e, ao mesmo tempo, levar essas temáticas também para discutir com o Congresso Nacional, com os ministros de Estado. Eu sugeri aqui, por exemplo, a questão dos juros da dívida, que é comum a todas as unidades federativas, mas principalmente ao sul-sudeste, que detém 93% de todos os contratos de empréstimo. Então, eu acho que a Unali é uma entidade que precisa ser prestigiada pelos parlamentos e que tem um papel a cumprir e que vem cumprindo. Presidentes das Assembleias Legislativas do Acre e do Rio Grande do Sul, deputados Luiz Gonzaga e Vilmar Zanchin, falaram que o encontro é importante para a troca de experiências e conhecimentos entre os parlamentares. Todos os estados têm problemas. Por exemplo, no Acre e na região norte, nós temos um problema de transporte aéreo, porque nós moramos no Acre e para ir para o estado do Amazonas ou o estado de Rondônia, que é tão próximo, nós temos que ir para Brasília para depois ir para esses estados. Então, é uma dificuldade muito grande de locomoção. E, além disso, é questão também do transporte terrestre dentro do estado. Nós temos uma rodovia, que é a BR-364, e está com dificuldade de acesso por conta da quantidade de buracos. Então, são coisas que a gente precisa resolver para que a gente possa fazer com que o nosso estado cresça e traga benefício para a sociedade acriana. É muito importante nós debatermos o papel do estado, como as Assembleias Legislativas podem contribuir para que a gente possa mudar, colocando mais justiça, principalmente na distribuição dos recursos do bolo tributário nacional e também fazendo um debate sobre a autonomia administrativa. A reunião foi realizada no Rio de Janeiro a convite da deputada Tia Ju, segunda vice-presidente da LERJ e vice-presidente da região sudeste na Unali. De acordo com a parlamentar, a reunião representa um marco importante e espera que o encontro resulte em propostas e ações efetivas que possam ser implementadas em todo o país. Fiz esse convite para que a reunião fosse descentralizada, ao invés de ser na sede da Unali, como é de costume em Brasília, que fosse feito aqui no Rio. E foi acatado, e nós realizamos aqui hoje a nossa reunião de diretoria, onde houve oportunidade de deputados nossos do estado participar, dar contribuição, tratamos pautas importantes, deliberamos algumas ações da Unali, que são feitas como os simpósios, que são a preparação para a conferência, né? Nós fazemos a mobilização pelo Brasil para, no final do ano, em novembro especificamente, acontecer a grande conferência que concentra os estados e outros países também participam. Presidente da Unali, a deputada estadual da Bahia, Ivana Bastos, falou sobre o objetivo da reunião e a alegria por estar no Palácio Tiradentes, um lugar histórico da política nacional. Foi muito positivo. Estamos levando propostas para incluir nas nossas pautas. Discutimos a nossa conferência, que é sempre no mês de novembro, onde o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Ceará se manifestou, mas até o dia 30, o Rio de Janeiro já gritou ali que também vai se manifestar. E foi muito positivo. Nós estamos saindo daqui e com uma proposta de fazer agora as nossas reuniões mensais em outros estados. Começou pelo Rio de Janeiro. Temos aí a proposta para o Rio Grande do Sul para participar da Expo Inter, onde vamos fazer a reunião nossa lá no mês de agosto. Já temos o Maranhão, já temos o Amazonas. Então, aqui é deixar os agradecimentos e para nós levar para o Bahia e levar para o Brasil essa imagem aqui do Palácio da Guanabara, daquele plenário, sentar ali naquela presidência. Foi um dia ímpar para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho